Mudei minha história e foi melhor pra mim Nem sempre o que a vida me pede é aquilo que a vida me dá Se eu corro atrás, o que é melhor pra mim Deve ser porque o meu tempo é de volta, o seu dinheiro não traz Coração na mão, minha mente boa livre, leve, louco Bicho solto, bebe não, bebe não, faça na sua boca o melhor do que já viu E eu me venceu, não, sua perfeição é ninguém, eu quero que os que lhe suem Eles querem que você se sinta mal, pois assim eles se sentem bem Mas tudo que é bom me leva a você, vem comigo até o fim Mudei minha história e foi melhor pra mim Nem sempre o que a vida me pede é aquilo que a vida me dá Leve essa música Me traz um sorriso Leve essa música Me traz um sorriso Com o coração na mão Eu sou errado, o que deu certo, mas quem é que é errado No mundo dos espércios, bem melhor, bem melhor Faça na sua vida o melhor do que já viu Se eu não busco a perfeição é ninguém, eu quero que os que lhe suem Eles querem que você se sinta mal, pois assim eles se sentem bem Mas tudo que é bom me leva a você, vem comigo até o fim Mudei minha história e foi melhor pra mim Nem sempre o que a vida me pede é aquilo que a vida me dá Mudei minha história e foi melhor pra mim Mudei minha história e foi melhor pra mim Leve essa música Me traz um sorriso Leve essa música Me traz um sorriso Me traz um sorriso